A guerra que massacra a Síria desde 2011 ainda não acabou, mas algumas cidades do país já começam a respirar. Em Homs, o Natal de 2017 vai ser celebrado com mais calma, depois de tantos anos de tragédia. Em meio aos escombros, uma árvore natalina metálica reforça a esperança de paz. Havia uma atmosfera ruim nos anos anteriores nesta época do ano porque sentíamos a morte de nossos mártires e a destruição da cidade. Tivemos de realizar a Missa do Galo sobre as ruínas da igreja. Tudo era somente destruição. Este ano, com a vontade de Deus, houve uma grande melhora após as obras de reconstrução da igreja. Decoramos tudo como fazíamos no passado. Muitos dos 800 mil moradores de Homs fugiram da cidade por causa dos conflitos armados. A comunidade cristã de Homs pertence à igreja patriarcal Melquita, que segue o rito litúrgico bizantino e utiliza o grego e o árabe como línguas religiosas. Obrigado. 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 Obrigado.